Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje vou contar o resumo semanal da série Reis que está imperdível. Antes de iniciar, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o like. Feito isso... No capítulo de número 129, que vai ao ar na segunda-feira, Jeter amparará Zeruia, que pede uma nova chance a ele. Ao receber notícias sobre o posicionamento de Nabal, Davi é tomado por ódio. Abigail intervém pelo vilão e Davi voltará a discutir com Ainoã. Abigail ficará atônita ao ver o estado de Nabal. Já o capítulo de número 130, que vai ao ar na terça-feira, a esposa de Saul se irritará com o sumiço de Esbossete e acaba ameaçando o rei Israelita. Ainoã ficará chocada com as palavras ditas por Davi e Abigail aceitará o convite feito pelos mensageiros de Davi e decide acompanhá-los. Abissai fica irritado com a atitude pacífica de Davi perante Saul. Já o capítulo de número 131, que vai ao ar na quarta-feira, Saul decidirá não acabar com seu rival. Enquanto isso, Davi e os seus seguem para Filístia. Davi se assustará com o pedido feito pelo rei Ax. Mikal encontrará Abner e chorará ao receber notícias de Davi. Pautiel chega e questiona o pranto da esposa. Já o capítulo de número 132, que vai ao ar na quinta-feira, Abner alertará Saul para um possível novo ataque dos inimigos filisteus. Jônatas flagra o general com Ainoã. Davi liderará seus guerreiros trajados de filisteus. Eles vão ao encontro do rei Ax. O rei filisteu ordena um ataque a Israel. Ainoã e Abigail são encontrados pelos inimigos amalequitas. Já o capítulo que vai ao ar na sexta-feira, de número 133, disfarçado, Saul decidirá se encontrar com a feiticeira Laísa. Davi e seus homens são dispensados por Ax. Laísa reconhece o rei Saul. Jônatas é vítima de uma armadilha feita pelos filisteus e tem seu destino tragicamente selado. Chegamos ao fim de mais um resumo semanal. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Deus abençoe a todos.